Música 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 Aplausos 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 o movimento social e técnico atual e em especial aqui em Paranávora. É a nossa agenda aqui para o Sejapa, que tem um complexo maravilhoso, o Elton, que faz os campeonatos cada vez melhores, aos apoiadores, ao lado do time presente. Eu queria dizer para vocês, eu estou aqui presidente da Atenção Paranaense, mas também queria comunicar a vocês, o presidente da Atenção Paranaense, da Atenção Paranaense, acompanhando vocês, pediu para que eu desse recado, que eu gostaria muito de estar presentes e prometeu vir o próximo evento para cá. E eu já me prometo que o Paraná não queria falar para vocês, mas vocês já estão despertando interesse até do Brasil. O nível de triples aqui está muito forte. hoje eu vi um jogo excelente, de alto rendimento mesmo, com atletas, com uma capacidade técnica excepcional. Eu quero dar uma patência para vocês, de coração. Boa noite!